Os estudantes selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, têm até o dia 18 para fazer a matrícula na instituição de ensino. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Glauco! Olá, Mara! Bom dia para você e bom dia a todos. As matrículas devem ser feitas diretamente junto às instituições de ensino superior. Os estudantes devem ficar atentos porque são elas que definem os procedimentos de matrícula, que podem ser virtuais, podem ser presenciais e também elas definem os horários e locais. No total, cerca de 60 mil candidatos foram selecionados nesta chamada regular. 62% conseguiram aprovação para a primeira opção e 38% para a segunda. O SISU seleciona vagas em 73 instituições de ensino superior por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio. E o resultado, Mara, do SISU está disponível desde o último dia 6 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br. Quem não conseguiu a classificação nessa primeira chamada ainda tem chance de entrar, de conseguir uma vaga por meio de uma das ofertadas na chamada lista de espera. Porém, para isso é preciso manifestar interesse em participar dessa lista ali na página do SISU até o dia 18 de julho. Mara, é com você. Obrigada pelas informações, Glauco.